Ameaças e tensões intensas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O país apresentou uma demonstração de força durante uma parada militar, presidida pelo líder Kim Jong-un, para assinalar os 105 anos do fundador do país. O regime da Coreia do Norte fala de uma retaliação contra os Estados Unidos e pairam ameaças de uma guerra nuclear com a exibição de um arsenal e de um eventual novo míssil de alcance intercontinental. É a altura de agir. É preciso encontrar formas de aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte para que o país admita que a política de desarmamento nuclear é necessária. A China reuniu-se com a França e alerta a comunidade internacional para a escalada de tensões à volta da península coreana e pediu moderação às partes. A administração Trump decidiu mobilizar ativos bélicos para a península para exercer pressão numa demonstração de poderio militar, um género de pressão que a Coreia do Norte interpretou como sendo uma provocação. alteração do Norte O Norte Obrigado.